Levar o tom, mis irmãos Para irar, e graça de trabalho O bom que foi a minha voz O bom que foi a minha voz Benito, Jesus Música nos cantamos de salamança E graça de trabalho O bom que foi a minha voz O bom que foi a minha voz O bom que foi a minha voz E graça de trabalho Que ela querendo me descargar E vai 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 Para ir a ir a secha de trabajar Que bom que has sido comigo Que bom que has sido comigo Para ir a secha de trabajar Que bom que has sido comigo Bendito Jesus Graças 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 Palagra, chupi, chupi, curcatatum O bueno que é sido o brilho O bueno que é sido o brilho O bueno que é sido o brilho Palagra, chupi, chupi. Palagra, chupi. O bueno que é sido o brilho O bueno que é sido o brilho Dito, Jesus E graças, Jesus Graças a Deus 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 Dizem que eu sinto. Estou salvo, estou salvo. Ai, mamãe, mamãe. Sim, bí, 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 bí. Sim, quando me alim, quando eu te ajude. Há sempre que a família não se acesse. Para Deus torne-a, para Deus torne-a. Ele não tem que ter cuidado. Você não tem que ter cuidado. Você não tem que ter cuidado para os ministérios. Amém. Com problemas ou para não me derrubar O que também, o que também A gente não quer dizer que não me ama O que também é a minha casa O que também é a minha vida A gente não quer dizer que não é 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 Música Amém. 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 Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Con todo mi corazón. Amém. Gracias, poderoso Santo. Gracias, Maestro Abuelo. Gracias, Jesús. Amém. Amém, Señor. Amém. 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 Amém.